Música Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Desde o Atari e as sidequests do jogo Lego Batman 3. A última sidequest que a gente fez, desbloqueamos o Mr. Lips Blinks e... E desbloqueamos aí a sidequest com o Pinguim, olha que legal. Vamos fazer hoje a sidequest do Pinguim? A primeira sidequest, vamos lá. Música Tá certo, vamos ajudar o Pinguim com os Pinguins inteligentemente artificializados. Artificialmente inteligentes, é isso que eu queria falar. Eu tenho que... Eles não podem se explodir, é isso? Ah, eles vêm me seguindo. Esses enlatadinhos vão receber a relegação de suas vidas para eu cozer minhas nadadinhas neles. Vamos usar o Batman Zebra aqui que ele tenha o poder do... Vem, Pinguinzinho. Ah, são só três. Vai ser mole. Deixa eu ver, tem um ali com um super raio laser. Tem um aqui com um... Certifique-se de que eles cheguem inteiros, eles têm o hábito de se explodir. Eletricidade. Mole, por enquanto tá mole. Será que são... Pera aí. Eu já vou desativar esse aqui. Assim, eu já levo os dois de uma vez. Vamos ver se dá certo. B. Vem. Olha que bonitinho, os pinguinzinhos são bonzinhos. Por que que o pinguim tá... Aí, sai de quest molezinha. Vale um bloco dourado. Eu sou a favor dos pequenos malvados causarem estragos, mas me ajude que façam de forma direita e organizada. Parece um Maluf, né? Paulo Maluf, o pinguim. Me ajuda aí. A governar São Paulo. E desbloqueamos o pinguim. Um personagem do pinguim. E também ganhamos um bloquinho de ouro. Se você quiser ver como é o personagem do pinguim, vem no próximo vídeo de desbloqueio de personagens. Então, fica ligado aí, cara. Fica ligeiro. Porque o desbloqueiro de atari volta já. Tchau, tchau.